Muita gente não entende de onde vem tanta determinação e coragem. Determinação para se manter firme e constante diante dos desafios do campo. Coragem para levar adiante a tradição da família em produzir com amor e dedicação. Pois a pecuária não é apenas uma atividade econômica, é um estilo de vida transmitido de geração em geração. Uma paixão que nasce ainda quando nem se alcança a cela do cavalo. Quando a lida da fazenda ainda parece uma imensa aventura, mas que toma forma e apaixona com o passar do tempo. Da importância da pecuária para o país, não se discute. Do sentimento que ocupa o coração e a mente dos pecuaristas, só quem tem no rosto e nas mãos as marcas desta paixão é capaz de compreender. 14 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. 15 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. 15 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. Obrigado.